Noite de domingo, nós estamos às margens da BR-050, próxima à indústria da Black & Decker, aqui na cidade de Uberaba. Um acidente hoje à tarde, uma máquina de esteira estava trabalhando aqui nessa área, quando colidiu com aquele poste, provocando a queda de um cabo de energia. Os cabos de energia, que normalmente ficam a 7 metros de altura do chão, ficou a apenas 2 metros, portanto oferecendo um alto risco aos condutores, aos motoristas que passavam, que trafegavam pela rodovia durante a tarde. A CEMIG acionou logo a Polícia Rodoviária Federal, que veio até o local, e teve que interditar as duas pistas nos dois sentidos da BR-050 por mais de 3 horas. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da tarde e a BR ficou interditada até as 4h50 da tarde. Isso gerou um grande transtorno, foram cerca de 5 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos, para quem passava na BR-050, mas que agora, no fim da noite, provavelmente as coisas vão voltar ao normal. A Polícia Rodoviária Federal retornou aqui à BR nesse momento, as pistas estão interditadas novamente, mas segundo a CEMIG não deve gerar grandes transtornos, nem grande congestionamento como a tarde, porque falta mesmo, só mesmo, a conclusão do serviço para normalizar, para voltar a energia para as pessoas que estão aqui nessa área. Foram cerca de 300 pessoas que ficaram sem energia grande parte do dia, são pessoas da zona rural, pessoas que têm postos de combustíveis ao longo da rodovia, mas que então, agora no fim da noite, as coisas devem normalizar e a CEMIG concluir em 100% aqui o fornecimento de energia nessa área. Obrigado.